Salve galera, no canal Diego Sainz, como você tá, beleza? Antes, se você é novo nesse mundo do mar digital, se você quiser adquirir um ebook digital muito barato, está aqui na descrição, se você é novo. Se eu fosse você, você ia, presta a sua real e você vai poder fazer vendas, quem está começando esse mundo, como vender produtos, infroprodutos, rapidão, tá? Mas gente, o e-tudo desse vídeo aqui é como você vai poder cadastrar o seu ebook digital, né? Na plataforma da Qify. Antes, deixa o like, vai ser sincote, deixa o like, curte aí e comenta. Se você gostar, eu posso estar fazendo nas outras plataformas também, como a da Hotmart, e é isso. Beleza? Bora lá. Como você pode ver, gente, primeiramente eu tenho que ter uma conta aqui na Hotmart. Você vai vir aqui, né? Vou tirar aqui o meu, rapidão aqui, meu webcam. Aqui tá, né? Aqui tá, você vai criar um e-mail, mas sim, para entrar aqui e me cadastrar na Hotmart. Aqui tá o Marketplay, né? Onde você pode também se afiliar nos produtos, nas pessoas, se você quiser. Mas o e-tudo desse vídeo aqui é como você vai cadastrar um produto seu, né? Dentro da plataforma. Então, você vai clicar aqui em produtos. Aqui, pode ver, eu já tenho quatro e-books cadastrados aqui, né? Já estão ativos. Então, vamos lá. Você vai clicar aqui, né, gente? Vou tirar aqui agora. Tá vendo aqui, meu mouse aqui, ó? Cando direito, criar produto. Beleza. Aqui vai tá criar produto. Vai tá tipo de pagamento, pagamento único, ou você pode pôr sinatura e corrente, que é caso a galera, o cliente, sei o que é, sempre vai pegar seus produtos mensalmente, né? E aqui tá a área de medo, deixa como tá, continuar. E aqui vai tá o último produto. Um exemplo, o bolo de pote. Aqui vai ser uma descrição, né? Você põe qualquer descrição assim, que é a descrição sobre o seu produto, né? Que vai ser, no meu caso, é bolo de pote, mas vou pôr aqui. Aqui vai ser sua página de vendas. Aonde que você, se você não tiver página de vendas, você pode pôr o seu Instagram. A página de vendas, basicamente, é onde que você, a galera vai, né, clicar na sua página de vendas pra ver como que vai ser, né? Pra poder cadastrar a conta bancária, pra poder comprar o produto. Caso não tenha, põe seu Instagram. E aqui vai ser o preço do seu produto. No caso, eu vou pôr R$25,00. Não, R$25,00. Com isso, você aperta aqui, criar produto. Não, aqui eu vou ter que pôr o meu Instagram aqui, né? Aqui, senão não vai. Pronto. Criar produto. Tá. Aqui, né? Tá. Aqui vai ser o produto. Aqui é o meu nome do produto. Descrição. Aqui vai ser categoria, caso o meu é de bolo. Esse negócio, então vai ser culinária e gastronomia, né, gente? Culinária e gastronomia. Aqui também tem empreendedorismo digital. Aqui tem outros. Aqui vai pôr categoria do seu produto. Caso o meu é culinária. Aqui vai ser mais do seu produto, né? Seu e-book. Você põe aqui. Aqui vai ser o preço. Garantir sete dias, caso não é bolso. Aqui vai ser a parte de venda. Você põe aqui. O e-mail de suporte, caso o cliente quiser que ele entregue contato com você. Você põe aqui. Aqui vai ser o nome de exibição do produtor, né? Que é o seu nome. Você põe o seu nome completo aqui. Beleza? Depois você pede salvar o produto. Beleza. Caso isso, gente. Depois você pede aqui. Área de membros. Aonde você vai pôr o seu e-book pra pessoa que tá comprando baixar, né? E ver. Beleza. Aqui tá. Aqui tem alunos, mas o nosso... É aqui, ó. Conteúdo. Aperta aqui. Tá vendo aqui no mouse. Vamos adicionar. Aqui você põe o nome do módulo. Você põe. Baixe seu material aqui. É onde a galera vai baixar, né? Aperta adicionar módulo. Beleza. Tá tudo aqui, ó. Baixe seu material aqui. Clica nesse mais em adicionar conteúdo. Aqui que você vai pôr o seu e-book. Caso não tenha aqui, né? Esse aqui é tipo um teste, né? Produto teste. Você aperta aqui depois. Você vai adicionar o módulo. Aperta aqui no mais em adicionar conteúdo. E você põe aqui, né? Aqui que você vai pôr. Aqui vai ser no título, né? Você põe o título do seu produto. Bolo de pote. Aqui, né? De conteúdo você põe aqui, ó. Baixe seu e-book. Eita, pera. Seu e-book aqui. Pra galera ver, né? E aqui é anexo que vai ser o seu e-book. O seu PDF do seu e-book. Caso eu não tenho, né? Porque isso aqui é um teste. Você vai pôr aqui no anexo. Você pode pôr até 10 arquivos. Depois disso, você vai apertar aqui que vai publicar. Mas já que eu não tenho o e-book, né? Eu vou salvar como rascunho aqui. Deixe como que tá. Você pode ver aqui, ó. Que não tá publicado ainda, né? Não sou publicado. Porque eu não tenho ainda. Não tenho o PDF. Isso aqui é só um teste. Você, caso você tiver, você vai pôr lá publicar depois. Beleza? Voltamos aqui. Tá pedindo a parte. Aqui já tá. Pode ver, já tá ativo aqui já, né? O produto. Bolo de pote. 25 reais. Você cria aqui nesses três pontos novamente. Editar. E agora, aqui é o check-out, né? É o check-out onde a galera vai clicar pra poder colocar os dados, né? Bancar ali pra poder comprar o seu produto. A casa aqui tá padrão, né? Padrão da QI-FI. Vamos ver. O padrão deles é assim, né? Beleza? Então, bora lá. Você pode vir aqui, ó. Em configuração? Não. Aqui você vai vir em personalizar. Pra você personalizar o seu check-out. Caso você queira. Tá. Aqui tá o bolo de pote, né? Aqui você pode pôr em mais do seu produto, né? Aqui, né? O bolo de pote. Caso não tem. Caso você tiver lá no início, lá que eu falei pra você pôr em mais, vai estar aqui. Aqui você pode pôr, né, gente? Um cronômetro. Quinze minutos. Tipo pra incentivar mais o cliente comprar. Desculpa. Aí que tal o oferto? Tempo limitado, né? Você pode pôr mais coisa aqui como vantagens. Garantir satisfeito. Experimento. Produtos sem risco. Você pode pôr depoimento, né? Caso você tenha, por exemplo, um curso assim, né? Caso eu quero vender. Depois depoimento dos seus alunos. Aí você pode pôr aqui. Vantagem, né? De novo. Se quiser, pode pôr duas vezes. O que mais? Selo, né? Deixamos aqui de garantia sem risco. Depois aí você pode montar do jeito que você quer. Aí depois, caso você quer salvar o checkout, você pode apertar aqui, ó. Previsualizar. Vai estar assim. Beleza? Aqui com a produção, né? Que eu vou mexer nisso aqui hoje. Caso você queira falar sobre isso, eu posso comentar no próximo vídeo. Aqui é afiliado. Se você quiser que um afiliado venda seu produto também, o afiliado ganha uma comissão. Você pode pôr a comissão, essas coisas. Caso você queira habilitar o programa de afiliado, não é obrigatório, né? É opcional, mas todo produto que eu lanço na Ultimate, na Qify, eu habilito o afiliado. Porque também você pode ganhar um dinheirinho esse com os afiliados. Habilitar. Aqui você pode pôr o seu e-mail, né? O seu e-mail. Para caso o afiliado tiver alguma dúvida, quiser entrar com o tal de você, vai entrar pelo seu e-mail. Aqui vai ser descrição para afiliado. Você vai pôr a descrição sobre o seu produto e as vantagens para que o afiliado veja como que é seu produto. Um exemplo. Você pode falar sobre o seu produto, as vantagens, né? Sobre tudo certinho, para eles ficarem atentos, para poder ficar mais confiantes, para eles ficarem confiantes que o seu produto é bom. Sobre as vantagens dele para poder o seu afiliado tentar vender esse produto e ganhar uma comissão. Aqui é a comissão, você pode pôr. Normalmente eu deixo 50%, que é que todo mundo põe, né? Você pode pôr mais, se quiser, 55%. Aqui é o seu afiliado, né? O preço normal que eu vou ganhar é 25. E, gente, o que me faz também pega uma taxa, né? Pega 4 reais. E se alguém comprar meu produto aqui, né? Seu afiliado, o preço é 25, eu vou ganhar 20 reais. Com o afiliado, 25, tira a taxa de 4. O afiliado vai ganhar 10 e você vai ganhar 10. Quase a mesma coisa, mas se quiser pode aumentar para 55. Só o afiliado que eu vou ganhar mais. Aqui você deixa como recomendado, é o último clique. Trinta dias, tá? E aqui, né, copiar o link do convite de afiliado. Compartilhar esse link para convidar os seus afiliados. Nesse link aqui, você vai convidar para os seus afiliados entrarem, né? Aí depois, no seu produto. Aí depois, você vai ter que salvar o produto, né? Aqui, tá? Tem que ter um e-mail aqui, tem que ter um e-mail, mas... Certinho. E aqui vai estar o link, né, do checkout, do seu checkout. Para a galera poder clicar e comprar, para você ganhar com isso. Que o checkout é onde que a gente fez, né? Tudo certinho aqui, tá o nome completo, esse negócio. Garantinho. Tudo certinho. Aqui tá em configuração também, que a gente não falou isso. Configuração é onde que vai ser o médio de pagamento. Então, a pessoa, né, que quiser comprar o seu produto, vai poder escolher. Escolher. Normalmente, é cartão de crédito, boleto e pix, é os três aqui. Aqui você pode escolher, né? Cartão de crédito e pix, apenas cartão de crédito, cartão de crédito e boleto. Normalmente, eu deixo isso aqui. Tá. Parcelamento, deixa 12 meses, né? Obviamente. E aqui, validade do boleto, dois dias. Quanto menor, melhor, né? Para a galera comprar mais rápido, assim, também. E aqui, até pode vir, tá desabilitado. Habilitar pagamento com dois cartões? Habilita, porque isso aí é melhor para o seu cliente, né? Com dois cartões, caso ele queira, né? Bem importante habilitar essa pessoa aqui também. Aqui, caso, você tem um pix, né? Isso aqui, gente. O BT Pump, basicamente, se você tiver outro produto cadastrado já nessa plataforma aqui, o Wi-Fi. Você pode colocar aqui e... Coloque aqui o produto, exemplo, né? Você pode dizer que você não tô certinho. Caso a galera quiser comprar o produto, né? Que é o bolo do pote, que a gente tá fazendo aqui o teste. Se quiser comprar outro produto também, a galera vai comprar dois produtinhos. Aí, vai apertar aqui, ó. Sim, eu aceito essa oferta. Tipo uma oferta, né? Mas você pode pôr aqui no seu produto. Você vai comprar. Vai ser tipo um carrinho, né? Caso você compra esse tipo um carrinho. Aí, vai comprar dois produtos. Aí, eu pego salvar o produto, certinho. E é isso. E caso você quiser também, gente. Caso quem não sabe como você pode apagar, né? Um exemplo, isso aqui. Vou fazer um teste para vocês. É tudo certinho. Já tá tudo configurado. Caso você quiser apagar seu produto. Tem muita gente que não sabe. Vai clicar aqui nesses três pontinhos aqui. Vai editar. E você vai vir aqui, ó. Excluir produto. Aí, depois, vai apertar aqui, ó. Digita excluir no campo abaixo para confirmar a excursão do produto. Aí, coloca excluir. Tudo certinho. Excluir. O seu produto vai ser excluído da Qify. Tá? Mas é isso. Basicamente é isso. Deixa nos comentários se você tiver alguma dúvida sobre como você pode... Se tiver alguma dúvida. Caso você quiser, né, gente? O curso... O curso definitivo para iniciante. Quem tá começando agora no marketing digital. Basta adquirir aqui na descrição. Com preço real. Ou me chama lá no Instagram também. Beleza? Que vai estar aqui na descrição do vídeo. É isso. Se você quiser que também eu faça. Como você pode cadastrar o seu e-book. Pelas outras plataformas. Como a Otimate. Comenta aí que eu vou estar vendo. Beleza? Ficamos na próxima. Valeu.